Música 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 Mas não sei se aos antigos que diziam Em seus papiros Papilô Já me disse Nas torturas Toda carne se vai E normalmente Poderamente, fatalmente Displicitemente todo o meu Se comprai Música 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 Que eu nos temer Casamento, rompimento, sacramento, documento Como passatempo eu quero Vem te ver Com a aglição Meu temporão não é pardo e nem risco E os meus gavetas se agrupam pro meu som E as querubinas meninas revê Com compromisso, submisso, reboliço, no culto Chamo o padeciso para me vencer Com devoção Ó eu não sei se eram os antigos que diziam Em seus papiros, papilô, já me dizia Nas torturas toda carne se trai Normalmente, comumente, fatalmente, desplicentemente Todo o nervo se contrai Com aflição, paz Meu trefonema não é pálido e nem discurso E os meus gametas se agrupam pro meu som E as queruminas, meninas, rever Com compromisso, submisso, revoluço, mutuço Chamo o padre, preciso para me vencer Oh, 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 oh Com devoção Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém.